Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de Rádio e Internet. Em cinco segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em Rádio e Internet. Cinco, quatro, três, dois, um. Era noite, 24 de dezembro. A ceia já havia sido servida, todos já haviam se deitado e Cláudio rolava de um lado para o outro angustiado. O ano havia sido intenso. A cobrança do trabalho foi angustiante. Em casa, a esposa que pedia atenção, pois considerava o marido ausente. Os filhos não sentiam a presença do pai e a ansiedade que simplesmente não o deixava. Claro que a cada crise de angústia, a hipertensão chegava e o desmotivava. Já estava em uso de antipertensivo, porém bebendo e fumando sem controle. Em um determinado momento, lhe surge uma ideia. Pega uma caneta e um pedaço de papel e na escrivaninha começa a escrever. Querido Papai Noel, este ano foi intenso. Eu queria, eu queria, eu queria. Nada lhe saía. O que pedir para o Papai Noel? O que precisaria ser mudado? O que pedir para o próximo ano? Algo precisava ser feito. Com o apoio das nossas grandes parceiras. A Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal do Mato Grosso. A Rádio CPA FM em Cuiabá, no Mato Grosso. A Rádio PNE FM em Vazia Grande, no Mato Grosso. A Rádio Vale do Azul, em Santa Carmen, no Mato Grosso. A Rádio Interativa em Jaru, em Rondônia. A Rádio Estrela FM em Boranema, na Bahia. Direto dos estúdios da Rádio 93 FM, em Sinop, no Mato Grosso. Ao vivo, pelo Facebook e aplicativos. Para falar do tema, o que perdi para o Papai Noel neste Natal. No jornalismo de Mikael Diesel. Produção de Marcelo Jones. Direção-geral de Gels Pandolfo. Apoio técnico e locução de Júlio César de Aquino. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Seja bem-vindo ao seu quadro de formação de saúde semanal. Sinta-se em casa, puxe uma cadeira, sente, aproveite, compartilhe com quem quiser e puder. Chame a família, chame os amigos. Hoje estamos começando o Vida Saudável de hoje. Programa Vida Saudável. Sim, estamos chegando com mais um Vida Saudável. Nessa semana do Natal, para quem vai estar nos ouvindo nessa próxima semana. Você que também está aí na expectativa de passar ao lado da sua família. E a gente costuma pedir, né doutor, sempre coisas boas no Natal, né? A gente sempre tem aquele desejo de felicidade. Você deseja saúde para as pessoas que você ama. E aí, pensando nisso, que o doutor trouxe o nosso tema de hoje. Que é quais seriam, quais os pedidos que você poderia fazer para o Papai Noel, né doutor? É isso, né? Exatamente, diz, exatamente. Um grande abraço especial a todos vocês, a você que nos acompanha agora na Rede da Saúde. Essa rede que chega na sua casa, que nesse ano pôde levar toda a informação de saúde para você e sua família. Muito obrigado mais uma vez por nos permitir entrar na sua casa. É um prazer estar com você em todas as nossas afiliadas. Você que está acompanhando aí em todo o Brasil. E nós vamos falar sobre essa época tão gostosa que é a época do Natal, do final de ano, de um novo ano que está chegando. Né doutor Júlio? Por isso que a gente preparou o nosso assunto de hoje, né? Exatamente, diz, o que pedir para o Papai Noel nesse Natal para a nossa saúde, claro, né? E aí doutor, um dos pedidos para o Papai Noel poderia ser uma dieta aí, uma mudança na alimentação, doutor Júlio? Exatamente, diz, nós temos alguns tópicos separados, exatamente para a gente pensar no que pedir para o Papai Noel. Claro, quando a gente fala do Papai Noel, é uma forma figurada de dizer para os adultos, as crianças, a gente jamais pode tirar deles aquela visão, né? Aquela visão mágica que eles têm de esperar o seu brinquedo, né? Perto da árvore de Natal, né? Em que o Papai Noel chegará da noite do dia 24 para o 25, né? Do Natal. E aí, claro, essas crianças vão esperar com certeza. Mas nós adultos, então, nós vamos pensar no que fazer. E uma dieta apropriada é muito importante. Nós sabemos muito bem, né? Existe um mapa que foi feito e realizado, o mapa da obesidade, diz, no mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção para 2025 é de 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso, mínimo sobrepeso. Verdade. Porque tem obesidade, diz, mas antes nós temos sobrepeso. A pessoa que está passando peso está quase obeso. Sim, sim. Olha só, fizeram um levantamento, diz, dos países que mais obesos têm no mundo. Aí, quais são eles? Então, Estados Unidos, ele era o primeiro, né? Nós tínhamos aí os Estados Unidos como o país mais obeso do mundo. Mas nós estamos observando agora que o México, esses últimos levantamentos fizeram, que o México apresentou um índice maior que dos Estados Unidos, de 32,8%. Superando os Estados Unidos de 31,8%. Agora, o estudo foi realizado, diz, em países com um número populacional grande. Quando a gente olha países pequenos, a gente inclui países pequenos, a Samoa, no Pacífico, teve uma taxa de sobrepeso dos habitantes que é até 95%. Quase 100% da população, quase 100% da população, no sobrepeso, que é ali pertinho da obesidade. Exatamente, diz. Então, assim, é importante que a gente possa ver com melhores olhos. O Brasil, inclusive, aponta, os estudos também têm apontado, o IBGE, um grupo de 50% da população acima do peso. Isso aí é complicado. Então, assim, você que está nos escutando agora, uma grande dica importante. Então, observa a sua dieta, faça uma dieta balanceada. Na dúvida, se você tiver a possibilidade de buscar um nutricionista, que é um especialista em preparar os cardápios alimentares com a dieta balanceada para equilibrar seu peso, é importante. Caso contrário, também observe, estude, busque na internet, né? Claro, fontes desconfiáveis. Fontes desconfiáveis, é verdade. Tem essas coisas que o pessoal coloca que é absurdo, não deve ser. E, doutor, você falou sobre dieta, a gente está querendo dizer, não aquela mudança que você faz por um tempo só para perder um pouco de peso. Não, a dieta, a gente quer dizer a alimentação reformulada, digamos assim. A partir de agora, eu vou comer isso, isso e isso pelo resto da minha vida, né? Vou equilibrar a alimentação, né? É isso que a gente está chamando de dieta. Exato, claro, claro. Nesse sentido, né? Exato, inclusive tem uma coisa importante também, né? Você falou uma coisa assim, as pessoas muitas vezes costumam fazer o seguinte, né? Elas param de comer de forma errada até ganhar uma certa quantidade de peso ou peso ideal que ela quer. Depois disso, ela fala, não, agora eu vou dar uma relaxada. E aí acontece uma coisa chamada de efeito sanfona. A pessoa ganha e perde, ganha e perde. No final, não tem um efeito realmente duradouro, né? Entendi. Vamos seguindo com os nossos presentes do Papai Noel, os desejos que você vai pedir para o Papai Noel nesse Natal. Outro pedido poderia ser dar uma maneirada no consumo de álcool também, né? Tem muita gente que às vezes mora dentro do litro, né, doutor? Exatamente. Inclusive, um estudo feito pela Organização Pan-Americana de Saúde mostrou algumas informações. Olha só, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resulta pelo uso nocivo do álcool. 5,3% de todas as mortes. Ah, vamos perguntar, algumas pessoas vão perguntar assim, doutor Júlio, então 5,3% das mortes, isso aí é quase nada, né? Mas se a gente começar a observar, existem mais outros dados importantes além disso, né? O uso nocivo do álcool é um fator de causa de morte e de doenças por lesões, né? Doenças que podem levar as pessoas a adoecimento aí por causa disso. Outra coisa importante também, né, morte e incapacidade também, é pessoas que estão morrendo muito cedo disso. Alguns dias atrás falamos sobre o uso, o consumo excessivo do álcool e indicamos aqui a população adolescente, né? Os adolescentes têm aumentado muito o seu início ao álcool, né? E as pessoas entendem o álcool como uma coisa bacana, uma coisa divertida, né, uma bebida que realmente deixa a pessoa mais tranquila. Mas aí que está o detalhe importante, a gente precisa cuidar nesse consumo do álcool. Porque uma vez que esse álcool vai passando os limites, cai na dependência. E aí nós temos toda uma situação, né, pessoas que ficam agressivas, pais que acabam machucando seus filhos, né, por causa do consumo, né? Esposas que acabam também tendo suas vidas destruídas, vamos dizer assim, pelo consumo dos seus esposos, né? Então é importante a gente, nesse Natal, que a gente muitas vezes, o Natal ele traz boas energias, a gente pensar exatamente nisso. No consumo do álcool, cuidar nessa questão. Então, outra coisa importante que eles falam, inclusive, ou dizem, olha só, a incidência de doenças infecciosas, HIV, AIDS e tuberculose está associada ao consumo do álcool. Ah, então, doutor, então quer dizer que o HIV, AIDS passa pelo álcool? Não, mas a pessoa quando está alcoolizada, ela faz ações bárbaras, né, que de repente não há dessa, relação sexual sem uso preservativo, e aí tem um grande problema. A pessoa também que come e acaba tomando álcool, ela acaba se desnutrindo. E aí é porta de entrada, por exemplo, para a tuberculose, que é uma doença que vai quando a pessoa está imunodeprimida, né? Então é importante pensar nisso. Outra coisa a ser pedida, talvez, para o Papai Noel, para esse Natal, seria a inclusão de exercícios físicos aí na nossa rotina diária, né, doutor? Exatamente, Dizio. Olha só o dado importante que eu te trago agora, Dizio. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. O quinto? Nós estamos em quinto, né? No top 5 aí, no top 5. Não, e aí, agora eu vou pior ainda, vamos piorar mais a coisa agora? Lidera o ranking de mais sedentário da América do Sul. O Brasil é o país mais sedentário da América do Sul. Então, olha só essa informação, hein? E o dado, inclusive, vem da Organização Mundial da Saúde e o estudo feito pela Fiesp. Para as pessoas que não sabem o que é o sedentário, é aquele que não faz nenhuma atividade física. Às vezes ele trabalha sentado na frente de um computador ou trabalha em outra atividade que não exige esforço físico e não faz nenhum tipo de atividade fora dessa rotina diária, né, doutor? Exatamente. Não coloca o corpo para se mexer, né? Com certeza, isso mesmo. E olha só, 47% da população brasileira não pratica nenhuma atividade física ou, na realidade, não praticam atividades físicas suficientes para manter a vida saudável, ou seja, para manter o seu corpo saudável, né? Dos países da América Latina que tem o melhor índice, né? É Uruguai, Chile e Equador. Então, diz, a gente tem que olhar hoje, assim, o grande problema hoje do surgimento das doenças crônicas. Surgimento? Não. Na realidade, o maior estabelecimento dessas doenças crônicas está relacionado a exatamente isso. Uma vida sedentária, uma vida desregrada, ou seja, em que eu não tenho uma alimentação tão balanceada, uma alimentação saudável, não pratico exercício físico, né? E aí, essa somatória vai levar a pessoa a, se ela é candidata a desenvolver a hipertensão arterial, ela vai ter hipertensão arterial. Diabetes, se ela for diabética. Essas doenças outras crônicas também, no caso da tuberculose, quando está associada a desnutrição, né? Há uma falta de um organismo não bem estruturado. Então, esse dado é um dado importante para a gente levar em consideração, né? Você que nos acompanha, você que sempre está com o seu ouvido colado no vida saudável, essa é a grande dica. Já começa a estabelecer para a sua vida, a partir de agora, já desse dia, você que nos acompanha aí, um momento para que você possa praticar exercício físico. Odízio, inclusive eu vou te falar um detalhe importante. Sim. Existem estudos aí que são colocados, a Sociedade Brasileira de Cardiologia comenta também, ela sugere, né, que é uma das nossas referências com relação à prática do exercício físico, a sugestão é de 150 minutos, é semanal, né, de exercício. Aí nós vamos falar o seguinte, é, mas, ô doutor, mas como é que é 150 minutos? É eu pegar, então, eu sair na rua e fazer 150 minutos de uma vez só? Não, na realidade não. Primeiro porque se a pessoa não tiver o condicionamento, ela não vai fazer esse tempo todo, né? Sim, sim. Segundo que é muito tempo, 150 minutos é muito tempo. E aí o que acontece? Eles falam que tem que fragmentar, você tem que dividir esse tempo. 30 minutos. Então 30, 30, 30, 30, até chegar a 150 minutos. E você vê que aí vai dar... No mínimo isso, né, doutor? No mínimo 30. Ô dízio, mas olha que detalhe importante, essa semana eu aprendi essa informação e acho muito legal a gente compartilhar. Vamos lá. Até alguns dias atrás falavam assim, olha, você tinha que cumprir 30 minutos rigorosamente. Ou seja, vai lá, você veste a sua camisa, a sua calça e você começa a fazer 30 minutos rigorosamente. Alguns estudos que estão sendo publicados agora, novos, estão recomendando, inclusive assim, dízio, você pegar e fragmentar esses 30 minutos em ciclos de 10. Por exemplo, se eu fizer uma caminhada da minha casa até o trabalho e der 10 minutos, está valendo. Eu falto mais 20 no dia. Aí de repente eu retorno para a minha casa, mais 10 minutos, são 20. Aí de repente à noite eu vou no mercado, eu vou realizar uma atividade e mais 10 minutos. Eu completei os meus 30 minutos. Então olha que bacana que ficou agora, né? Ficou mais fácil. Porque as pessoas às vezes conseguem incorporar na rotina, né? Exato. Fazendo dessa maneira, né? Exato. Mas sabe o que acontece? A tecnologia chegou para ficar, né? E o mundo tem mudado. A gente observa que antigamente a gente tinha aquele tempo de sentar na frente da nossa casa, compartilhar com nossos familiares, né? Talvez um chimarrão, uma conversa, um café da tarde. Hoje em dia não. A população atual não tem muito esse tempo, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão acabar não tendo tempo suficiente. Então eu vejo também que já estão acontecendo novas adaptações para que você possa manter seu corpo saudável num tempo apropriado. Doutor, outro pedido seria evitar o estresse também, né doutor? Exatamente. Olha só, Dizio. O Brasil, mais uma vez. O Brasil é o segundo país do mundo, segundo país do mundo mais estressado segundo o último ranking, né? Acho que em 2017, 2018, esse ranking, ele falava exatamente disso. O Brasil é o país mais estressado. E se nós observarmos algumas capitais, eu tive a possibilidade de ir em algumas capitais brasileiras. Se você observar, Dizio, como as pessoas no trânsito são estressadas. Demais. Demais. Aqui no nosso trânsito aqui, vou falar uma coisa para você. A gente vê umas cenas assim que a gente está, às vezes, atrás desses motoristas aí, uns xingando o outro. Exato. Mostrando o dedo e uma série de outras coisas. Exato. Às vezes por causa de uma falta de atenção, um pouco de um motorista, ou uma demora para sair, algo assim já. Exato. Você vai lembrar alguns dias atrás que aqui, numa cidade do Mato Grosso, teve uma situação que foi marcante, né, Dizio? Tinha uma caminhonete, um casal, o casal inclusive estava visitando a cidade, e a caminhonete foi andando, e era uma rua estreita. Que não tinha como atravessar, não tinha como ultrapassar. Ultrapassar, né? E aí veio outro carro atrás, né? E o motorista de trás queria passar e começou a buzinar para eles, e eles viram que não tinha carros na frente, claro. Sim, sim. Não dava para ultrapassar. Bom, eles acabaram seguindo a estrada e esse carro começou a seguir eles. E de repente o motorista que queria passar acabou se irritando, sacou de uma arma e acabou atirando na moça, né? E essa moça perdeu a vida. Para você ver, olha só, foi aquele minuto de estresse, aquele momento de estresse, né? Que poderia ter sido controlado. E aí diz, olha só, para superar o estresse, a gente tem algumas dicas importantes, né? Fazer o que gosta, isso é importante sempre, né? Seja no trabalho, seja na sua vida, no seu casamento. Ninguém tem a necessidade ou a obrigação de estar numa situação que não gosta. É direito seu você escolher, né? Isso é importante para você evitar o estresse, né? Claro, diz, porque às vezes você imagina, nós estamos num trabalho e aquele trabalho me estressa. Ah, mas eu preciso ficar aqui que de repente eu vou ficar desempregado, como é que vai ficar a renda da minha família? Bom, fica até um determinado momento, mas quando você tiver a possibilidade de trocar, se realmente esse emprego não te satisfaz, não te dá alegria, troca, é a oportunidade de você fazer mudança. Nós estamos num momento agora que já está acontecendo a mudança. Outra coisa, diz, divida seu tempo, né? Eu tive a possibilidade de alguns dias atrás conversar com uma família em que o filho pedia a atenção do pai e ele falava dentro do consultório, né? O que você gostaria? O pai estava do lado e o filho falava assim, eu perguntei para ele, né? O que você gostaria agora? Ele falou assim, eu gostaria da atenção do meu pai. E o pai realmente trabalhava, envolvido em vários empregos, em várias situações, que o tempo era muito curto, né? Então, dividir trabalho, lazer, descanso, isso é importante para a vida, né? Dormir bem, diz, a melhor coisa que a gente tem que fazer, e você que nos acompanha agora também, dormir de forma que você consiga recuperar suas energias para o próximo dia, né? Isso é super importante. Mover o corpo, a gente já falou, né? Fazer exercício bem, comer bem também. Ter uma boa espiritualidade. Diz, ter uma boa espiritualidade não é ter religião, hein? Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu tenho uma boa espiritualidade é eu ter que ir em uma igreja? Não, não. De repente, se você começar em sua casa a fazer uma reflexão interna, fazer algo, né? Quando você colocar a sua mente para pensar e refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, pedir uma boa energia para o universo, você está agindo, você está movendo a sua espiritualidade. Isso vai ajudar muito você a seguir a sua vida no estresse. E, claro, evitando o estresse. E no seu trabalho também. Se você tiver um tempinho ali para parar um pouquinho, fazer uma reflexão, né? Fazer uma análise, uma autoanálise também vai te ajudar muito, né? E os relacionamentos, Dizio. É importantíssimo para a gente evitar o estresse, aproveitar muitos os relacionamentos. Curtir muito as pessoas que estão à nossa volta, mesmo sendo colegas. A gente aprende a cada momento, porque cada pessoa tem um pouquinho a ensinar para cada um de nós. E aí, isso vai ser muito válido. Doutor, a gente está com o tempo um pouco avançado, mas vamos dar uma acelerada aqui. Consultas de rotina, ajudar as crianças e ajudar os idosos também são bons pedidos, né? São boas ações aí para o próximo ano, né? Exatamente. A gente fala que é importante a gente ir no médico, né? Consultas de rotina e buscar o médico sempre quando necessário, né? Buscar essa atenção do médico, né? E não ir somente quando está adoecido. Ir para prevenir doenças. Então, uma vez, uma consulta, no caso de prevenção, onde você possa colocar para o seu médico toda a sua preocupação também é importante. Ajudar as crianças, ajudar os idosos, porque nós estamos fazendo uma ajuda, nós estamos entregando para nossos idosos e nossas crianças que são vulneráveis o nosso principal fator, que é o nosso eu, né? E aí, isso vai ajudar muito as pessoas, né, Dizio? Outro assunto importante, outro pedido, seria uma maior reflexão também nas tomadas de decisões, né, doutor? Exatamente, Dizio. Você já percebeu e a gente já conversou em alguns vidas saudáveis aqui. Sim. Que quando eu estou com a cabeça quente, eu tomo decisões equivocadas. E, de repente, essas decisões vão valer custar a minha história, custar meu trabalho, custar meu casamento, custar, não sei. Então, pensar. Pensar sempre com a razão. Se você tiver a possibilidade de pensar com a razão, pense mais que com o coração. Claro que o coração, ele vai te ajudar muitas vezes a você seguir caminhos importantes na sua vida. Mas se você puder sempre ter uma razão, ter um momento, principalmente quando for decisões que são importantes para a sua vida, tira uma noite de sono, reflita e você vai ver que vai ajudar muito. Bom, para a gente fechar aqui, outros dois pedidos poderiam ser mais amor individual e mais amor ao próximo também, para a gente fechar aqui, né, doutor? Exatamente, diz. Então, assim, amor individual. Quando você se ama, você se valoriza, você valoriza o seu corpo e você consegue fazer tudo o que nós falamos aqui. Você consegue colocar em prática tudo aquilo porque você está valorizando a sua vida. O amor próprio, ele ajuda muito a você seguir em frente. E o amor ao próximo, né? É a grande dica que a gente tem que deixar também, porque quando eu ajudo, quando eu mexo nos meus relacionamentos, quando nós falamos, temos boas relações, a gente consegue construir uma história bacana e a gente sabe o porquê que a gente está aqui no mundo e para que nós vamos seguir nesse mundo. E a Angélica aqui de Sinop, doutor, a gente já vai direto para a pergunta dela aqui, ela perguntou, doutor, como foi falado sobre as consultas de rotina, de quanto em quanto tempo eu devo procurar um médico para me consultar? É a pergunta dela. Muito boa a pergunta da Angélica, diz. Existe uma situação assim, na realidade não tem um tempo apropriado, mas assim, se você é realmente saudável, se você é uma pessoa saudável, ou seja, fez na sua consulta, você não fuma, você não bebe, ou seja, você não pratica exercícios físicos regulamente, tem uma dieta apropriada, pelo menos uma vez no ano você deve dar um pulinho no médico, dar um pulo no médico e verificar, doutor, eu vim aqui para verificar meu, fazer minha consulta, né, e verificar como eu estou de saúde. O médico vai examinar, vai fazer algumas perguntas básicas, né, e aí vai provavelmente liberar. E aí, claro que depois disso, nessa primeira consulta, o médico avaliou, está tudo em ordem, ele vai provavelmente sugerir que você venha a cada dois anos, ou a cada três anos, dependendo do médico, né. Agora, é claro que se você é hipertenso, diz, aí pelo menos uma vez no ano, uma vez a duas vezes no ano, o hipertenso tem que ir lá, o diabético tem que ir lá, sabe, tem que ir no médico. Certo. Porque eles são partadores de doenças, né, então assim, precisa ter um acompanhamento. Isso. Pessoas que têm sequelas, por exemplo, de doenças, né, AVC, infarto, essas pessoas têm uma frequência maior também de consultas no médico. Outra pergunta aqui, doutor, essa aqui, o Marcelo de Sinop pergunta, doutor, jogar bola uma vez por semana, já seria um bom exercício físico? É a pergunta dele, para começar o ano, hein? Exato, diz, olha só, inclusive nos recorda, né, uma informação importante, que é o seguinte, né, os jogadores de final de semana, aí, o pessoal de domingo, né, um abraço especial a você que é jogador de final de semana, claro que o melhor é que a gente faça os 150 minutos recomendados aí pelos estudos, né, são 150 minutos, diz, e aí sendo 30, 30, 30, 30, como nós falamos, né, só que o grande problema é o seguinte, muitas vezes as pessoas não têm tempo, então começa, pelo menos no final de semana, o seu futebol, mas vai aumentando, vai incrementando, pelo menos três vezes por semana, a recomendação é três vezes por semana. Só que tem aquela situação também que cada atleta é um atleta, né? Exato. Tem um atleta que já está acostumado a jogar, que está em forma física e tem um atleta que é sedentário também, né? Isso. Isso é mais perigoso. Exato, as pessoas devem começar, diz, sempre com pouca, né, pouca carga de exercício físico. E aí, inclusive, nós estamos falando, por exemplo, de jogar bola, nós estamos falando do exercício aeróbico, porque tem exercícios localizados, exercícios com musculação, não é um exercício que vai demandar tanta energia, ele não é um exercício de musculação, ele é para você adquirir um condicionamento físico no sentido de melhor tonificar seus músculos e tal. Agora, cardiovascular, porque o que é mais importante que a gente tem que pensar nos exercícios físicos é o condicionamento cardiovascular, né? ver como é que está, no caso, o coração e toda essa história. Então, aí nós temos a corrida, nós temos a prática do futebol, a prática do vôlei, basquete, ou seja, exercícios que fazem mover o corpo, bicicleta também. Mas, claro, diz, se a pessoa não está devidamente ainda capacitada, ou seja, com suas capacidades físicas em 100%, começa fazendo uma caminhada e depois, assim, aumentando aí progressivamente. Ok, doutor, para a gente fechar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, o Carlos de Cláudia, ele mandou a seguinte pergunta, eu estou um pouco acima do peso e a recomendação é para comer carne branca, mas eu gosto muito de comer carne suína, carne de porco. Entraria nesse grupo aí, poderia consumir, ele está acima do peso? Muito bem a pergunta do Carlos, um abraço especial ao pessoal de Cláudia também, viu, Dizio? É interessante pensar o seguinte, as carnes vermelhas, elas têm um grupo de toxinas maiores do que as carnes brancas, e aí a carne de porco, ela entra no grupo de carne branca, né, a característica da carne de porco, né, assim como o peixe e assim como o frango também. Então, inclusive, assim, as pessoas têm estudado, é como aquela questão do ovo que a gente vê alguns anos atrás, que o ovo era o grande vilão, porque ele aumentava o colesterol e aquela história toda. Os estudos vão mudando e a medicina também muda, a gente sempre tem que falar isso, a medicina vai mudando e ela vai tomando novas características. Alguns anos atrás, então, nós vimos que o ovo era o grande vilão, hoje, o ovo é benéfico, comer ovo é benéfico. Sim, a maioria dos estudos a gente vê que diz isso, né? Exato, e agora no caso da carne de porco, é interessante, é válido comer a carne de porco, se alimentar pela carne de porco. Claro que sempre, se você puder retirar aquele excesso de gordura, e o porco geralmente é um tipo de animal que ele é bem obeso, bem gordo, né? Então, tirar aquela gordura ajuda bastante. O Marcelo não gostou, Marcelo, aqui na nossa transmissão, aqui na live, não gostou muito não de tirar gordurinha, né? É, mas eu não sei porquê, hein? Não sei se parece que ele gosta. Porque é válido, né? Com certeza, que nem a carne, a carne vermelha também, né? Aquela gordurinha da carne vermelha, ela é saborosa, mas ela vai direto, diz, vai direto pra dentro dos vasos sanguíneos, diz, ela entope, né? Entupindo o vaso sanguíneo, nós vamos ter aí grandes problemas, né? Vamos ter aí o derrame, que é o AVC, o infarto, a trombose aí nos membros, e assim vai. Bom, doutor, eu acho que é isso, então, são essas as nossas perguntas dos ouvintes que nós recebemos aí pelas redes sociais, agradecendo a todos, agradecendo a você, desejando, doutor Júlio, nosso grande amigo, um Feliz Natal pra você, é um Natal de muitas alegrias, que você possa estar ao lado das pessoas que você ama, e pra nós, pra eu, pro Marcelo, aqui também, é uma satisfação, uma alegria, tá fazendo esse Vida Saudável junto contigo, durante todo esse ano de 2019, e a gente espera continuar aqui com o nosso Vida Saudável em 2020, com ainda mais sucesso, né doutor? Feliz Natal. Com certeza, diz, Feliz Natal também a você, Feliz Natal ao Marcelo também, que são grandes parceiros aqui da Rádio 93 FM, obrigado sempre pela acolhida, fazer o Vida Saudável, fazer esse grupo de rádios parceiras que nós fazemos, e fomos conquistando aos poucos, né? E que tá aumentando cada vez mais, né? De suma importância. Estar aqui, dividir a bancada do 93 com vocês, você, Marcelo, com todo o grupo do 93, a família 93 FM, pra mim, é de extrema importância e alegria. E é você que nos acompanha, você que é ouvinte, assíduo da 93 FM, ouvinte assíduo também do Vida Saudável, muito obrigado por esse ano, muito obrigado por essa oportunidade, e que você tenha um Feliz Natal também, um Natal cheio de alegrias e energias, um Natal cheio de reflexão. Pense você, pense no próximo que tá do seu lado, com certeza você vai ter boas respostas. Falou bonito, falou bem doutor Júlio aqui com a gente, a gente vai encerrando o nosso Vida Saudável e não poderia ser diferente. Doutor Júlio preparou uma mensagem de coração pra você ouvinte com o nosso Receitas pra Vida. Falando nisso, o livro Receitas pra Vida também tá um sucesso, né? Eu comecei a ler ele, viu doutor? Que coisa boa, coisa boa. Só pra comentar, nós estamos quase com a venda de quase 100 exemplares aí, já de distribuição de 100 exemplares aí, e isso é, pra mim, uma alegria imensa, né? E as pessoas têm dado resposta, Dizel, têm falado que o Receitas pra Vida, né? Tem tocado no coração dessas pessoas, e eu sempre vou insistir, hoje já o Receitas pra Vida, Dizel, ele não é do doutor Júlio, né? Ele foi escrito pela mente do doutor Júlio, pela mão do doutor Júlio, mas hoje o Receitas para a Vida, ela é do povo já, ele ganhou as pessoas. Legal, vamos lá, vamos trazer agora a mensagem final, grande abraço doutor, até a semana que vem, e agora você fica com o nosso Receitas para a Vida, aquela mensagem especial pra você ouvinte da 93. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Caro Papai Noel, bom velhinho que não esquece da gente, seja rico, pobre, esquecido ou inocente, quantas coisas para pedir, quantas coisas para fazer, será que iremos conseguir? Por onde começa a pedir? Nosso povo sofre, a depressão os acomete, a tristeza enlouquece, o mundo virou, a ansiedade também chegou e a maioria não consegue lidar, as crianças ainda choram, as escolas já não os formam tão bem, as famílias sem estrutura aparecem também, que não os consegue cuidar. Existe no mundo Papai Noel, gente querendo passar por cima de gente, disputa acontecendo sem pensar, sejam terras, ouro ou no trânsito, que com cidades cheias e humor colérico tendem a parar. Queria realmente um presente no Natal, que essas situações não se repetissem mais, ou que fossem amenizadas, para que nossa longa caminhada, suave a vida pudesse estar. Claro que os brinquedos também servem, se numa bola, boneca ou carrinho tiver um vale-amor, compaixão ou humildade, na sua superfície estiver escrito fraternidade e refletido, como tão bem ficará refletido na vida do que foi presenteado. Querido Papai Noel, não se esqueça de ninguém, ninguém mesmo, nenhum mais, pois sabemos que no Natal você sempre vem e que boas energias sempre traz. Se por um acaso nessa vinda estiver, passando em vários lugares também, passe na casa de Maria José, que nos deu Jesus de Nazaré, e com certeza nessa batalha do bem, nos ajudará como sempre o fez, e que os acreditou e não os esquecerá. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Então, querido Papai Noel, não se esqueça de nós também, para que a alegria seja completa, pois ansiosos, esperançosos e acordados, à sua espera iremos estar. Assim, na doutor Júlio César de Aquino, para o Receitas para a Vida. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.